Papo reto pra você tecladista, presta atenção, talvez você não evolui no teclado porque você fica pensando assim, pô mas eu não tenho dinheiro pra poder investir num treinamento talvez você até conhece o meu treinamento fechado e você fala assim, pô Tiago mas é muito caro pra mim e tudo mais caro é você ficar no mesmo lugar e se a Suelen não tivesse tomado a decisão de investir no propósito dela hoje ela não estaria fazendo isso que você vai poder ver aí agora o dia que eu conversei contigo eu não tinha dinheiro pra poder pagar o curso através da vida de vocês, vocês estão mudando a nossa história meu tempo é muito curto, gente eu tô indo pra igreja porque eu tenho dois ensaios eu tenho ensaios agora às 20 com uma banda e tenho ensaios às 20 e uma com outra banda eu sou grata a Deus pela vida de vocês, porque através da vida de vocês vocês estão mudando a nossa história isso tem sido gratificante, sabe? tanto pra minha vida e quanto pros componentes da banda que eu participo das bandas que eu participo na igreja o dia que eu conversei contigo eu não tinha dinheiro pra poder pagar o curso mas eu coloquei um passo de fé, sabe? pra poder sair da mesma sonoridade, do mesmice de sair das cifras, que hoje eu consigo tocar sem cifras às vezes eu faço viagem com paciente às vezes eu fico 10 horas viajando na estrada fora o tempo que eu fico com paciente no hospital e aí eu chego em casa de madrugada e aí eu já tenho que levantar às 6 e meia da manhã e eu emendo um dia no outro, sabe? mas eu dou glória a Deus, porque ele que me mantém de pé ele que tem dado a mentoria raiz pra mim de presente porque eu sei que eu aprendi muita coisa com vocês eu não tenho palavras assim, sabe? show de bola eu vou me emocionar eu sou muito chorona tudo que eu tenho me esforçado, sabe? pra chegar até aqui Deus recompensa eu vejo o Senhor te segurando como um pai segura uma filha e é das suas mãos onde você está, igreja? se você gostou desse vídeo e quer saber como que esse aluno conseguiu esses resultados e também como que você pode conseguir esse tipo de resultado comenta aqui embaixo desse vídeo a palavra raiz porque você vai receber uma mensagem com um link pra você acessar uma playlist privada com vídeos que vão te apresentar mais aí sobre o método teclado raiz que é o único método no mundo capaz de te fazer ter resultados de um ano de estudos no teclado em apenas 3 meses comenta a raiz vamos com tudo 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 Tchau, tchau.